Fala galerinha, beleza, Ravaz na área e hoje aqui de novo com GTA San Andreas com mais um vídeo maravilhoso e já vamos para a próxima missão Oi, o que é? O que é? Quem você acha? Me! O que é? O que é? O que é? O que tipo de armas estamos trabalhando agora? Um time de cara de raiz de spa, não tem nada de nada O que você vai fazer se os balas rollando? O que aconteceu com Emmett? Emmett? Cá, os dias tem o Mács, AKs e tudo isso Emmett, no outro lado, não tem nada de nada Até que o que temos a plug, temos que lidar com a cat que sempre foi por nós Emmett, Seville Blvd, famílias Nós não estamos muito perto esses dias, mas, em qualquer lugar, eu vou levar você para vê-los Temos nos mesmos acostumados Vamos, cara Niga, shake-a um pouquinho Vamos, então, para a missão das armas, né? O que aconteceu com as famílias? O que aconteceu com o amor? O que aconteceu? O que aconteceu? Seville falam o templo O templo falam o templo O sangue do sangue do sangue O que aconteceu com as famílias? Se você ler o livro, essa é a forma do mundo, baby Sim, mas você sabe que tem que manter o fato Eu adoro você, Carl Você é um líder Um visionário Lembre-me quando você chegar ao top Você acendeu-me Você dando uma água roda, você é cheia de p*** Sem enrolação Sem enrolação, a gente já começou o vídeo aqui Convido vocês a deixar um like para ajudar nós, hein? E aí 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 O Ouch O Senhor Você não sabe isso? O meu pequeno bolinho, cara! Oh, Beverly, eu sou tão orgulhoso de você, cara! Caramba, eu sou o melhor que eu nunca fui! Isso é verdadeiro pesquisador, agora! Capa sua a**! E sua a**! Você quer alguma coisa também? Ficou cedo, cara! Eu sabia que eu era o que eu escolhido! Oh, cara! Veja o nosso especial agente, Big Smoke! Ah, meu caneco, hein? Aí, olha! Xablau! Xablingos! 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 Ah, você está me fazendo tão orgulhoso de você! Demorou! Vamos destruir essa caranga aí! Vem! Vem! Eu acho que a liberdade não te abençoe, hein? Ei, olha, vamos dividir! Ei, eu vejo você bem, Emmett! Eu estou 100% atrás de você, garoto! Mas lembre-se isso! Você não conseguiu eles de mim! E lembre-se isso! Emmett é o lugar para armas! Eu sempre tenho mais de alta qualidade! E eu tenho sido orgulhoso em servir a comunidade por mais de 30 anos! Hehehehe! Tão louco, velho! Ei, olha, você está seco, mano! É nóis, irmão! Tamo junto! Eu já vejo Nua Candace nesse estrape no museu! Onde estará indo? Mano, eu estou realmente cansado, cara! Deixe-me fora da minha cria, bebê! O que está acontecendo, cara? Ela parece muito maluco! As pessoas têm que abrir seus olhos e seu coração, CJ! O que você está falando? Eu estou falando das escolhas que todos os homens faceam, irmão! Algumas vezes elas parecem real, mas outras vezes não há escolhas de qualquer forma! Pelo menos você ainda está falando maluco! Você não mudou a bits! Quem, eu? Não, nunca! Obrigado, CJ! Eu vejo seu rap! Later, Smoque! Tchau! Eu estou pensando que você está representando! O que? Eu estou me errado, mas eu estou com a roda com Grove Street, Jair! Eu já disse que eu estou! Eu não sei se você em sua cores, Jair! Você tem que ter uma flagada, cara! Não tem ninguém respeito você, se você não representar sua hood! Abre, cara, meu bad. Eu não tenhado para ver se não está com a mão de ela, Jair! O que está acontecendo? Ali está um bico de um lado da região da Gatón! Jair! Tchau, gente! Choveu forte na quebrada Aqui ó, já vamos pegar uns armamentos aqui Só aproveitar aqui, que os malucos estão aqui né galera Vou pegar uma grana Pistolinha, munição né E é nóis Galera, quero agradecer aí quem tá acompanhando a série Todos que estão participando e é nóis, beleza? Eita moleque Nossa, eu não acredito que eu consegui tombar o carro Nesse lugar, mano Vamos aqui trocar de roupa aqui, que é o que o nosso irmão quer né Meteu uma roupa, não é muito louco Binko Vamos ver aqui ó galera Tem que usar as cores da gangue né Track top, que que é isso? Nossa, é louco, que bosta Sai, sai, sai Beleza, não queremos ver não Eu vou fazer como eu Como eu me vestia nas antigas Quando eu jogava galera Eu usava uma calça jeans verde E a regatinha branca, tá ligado? Aí ó Que nem quando eu era piazote Que eu era criança Eu me vestia dessa forma Vamos ver um tênis, aí ó Esse mesmo E um tênisinho branco Filé Ó, cenzão hein Aí eu já vou ficar igual a Groove Correntes Acho que não hein Sem essa correntinha Muito fininha Sem correntinha, tá ligado? Vamos ver se tem um relógio da hora Não Pink ou amarelo Sem óculos Chapéu O que que isso aqui? Nossa, mano Não Aí o CJ parece ser uma dona de casa, mano Não, não, não Acho que só assim tá bom Mudamos a calça jeans e o tênis Já era Já tá valendo É nóis, mina Aí era assim, né Já fica blindão Nossa, a polícia aqui perto, mano Os caras já querem vir na bota, né Vambora, vambora Na real não Vamos passar na academia, galera Vamos fazer um treininho lá de boa A gente começar a ficar blindão, né Vamos fazer aqui, ó Fazer com 44 Será que o CJ aguenta? Ah, louco Aguentou de boa, hein Vamos o CJ Tá se peidando, irmão Beleza Vamos sair dessa máquina aqui Deixa eu vir aqui nesse Nesse supino aqui do lado Acho que esse aqui é mais da hora Vamos botar no Eita, mano Botar no último Eita, mano Don't make me mad Já vamos aprender uns golpes com o tiozinho aqui, ó Eita, mano Eita, mano Sai fora Eu não vou ser tão difícil Vamos, CJ Vamos, vamos Vamos, CJ Não preste atenção E você pode aprender algo Yo, charge in e batalhe seu inimigo Aê, moleque O bagulho me derrubou, mano Aê, agora ele pode dar Ele pode dar socorrendão Show de bola A gente tinha que fazer um pouco de musculação Pro cara poder ensinar algumas coisas pra gente, galera Senão ele não ia ensinar Vocês podem estar se perguntando assim agora Vaz, por que você tá falando tão calmo? Não tá gritando? Não tá tão agitado? Porque agora são 10h40 da noite Eu tô gravando pra vocês, molecada E minha mãe tá dormindo nesse momento Então eu não posso falar tão alto Senão eu vou acabar acordando ela Eu posso gravar tão bem como CJ, mano Eu te digo Ei, homi, o que você tá falando? Ei, o que você tá falando sobre mim, cara? O que você tá falando, cara? Eu tô falando assim O East Coast fez você gravar como um idiota, cara Man, você sempre está caindo carros e coisa E por algum motivo agora, você é back Tudo isso é, CJ gravar aqui, CJ gravar lá Mano, por que você só toma isso facilmente? Não desrespeito, mano Mas você não pode gravar por coisa Obrigado, mano Não, não, não Diga o que você realmente quer Você é tão bom governo, homi Você tem que gravar com a shotgun Show ao CJ o que está caindo E você sabe algo? Você é certo Gia, CJ Você pode gravar, homi Ele está caindo Então, pra não acordar a minha mãe, galera Porque eu não tenho estúdio, né O meu PC fica no meu quarto Tô acabando Então eu tô acabando de falar um pouco mais baixo Demorou? Mas vamos que vamos O que você está fazendo, homi? Rolando, Heist, Ballas, Country Do us a little drive-by, huh? Você sabe o que? As a fato de você, você é o chauffeur Para esse little gig Come on G, obrigado, G Just não drive like no ful Porra, bati tudo na parada, mano Que isso? Aí, vamos pegar os mano Os mano que é inimigo Você é louco, galera Relaxa Eu não posso perder dinheiro e munição, não Aí, ó Fechou, mano Eu bati o carro Não podia ter dado dano no carro, hein Calma, galera Vocês estão muito nervosos Nossa, o nosso carro já está muito danificado, mano CaneIS que pular? Is anybody in this state drive? speed it up a little się What you waiting for, C.J.? Find us some more ballers so we can cap him Caramba, cara! Mexa! Mexa! Mano, o que eu te disse? Eu te disse que ele era um buster! Mano, o que eu te disse? Eu te disse que ele era um buster! As luzes estão alteradas, Carl! Eita, moleque! O que eu te disse? Nossa, eu fui em um lugar totalmente errado. Eu achei que eu tinha que ir embora. Ah, eu te lembro, CJ! Meu Deus! Que animal, hein, galera! Eu achei que eu tinha que ir pra casa, mano! Eu vou te dar uma boa coisa! Eu vou te dar uma boa coisa! Eu vou te dar uma boa coisa! Ah, é, com certeza! Eles estavam deslizando, mano! Mano, eu sou chocado que você não conseguiu nos matá-los, CJ! Deixa eu ver pra mim! Eu te disse? Ei, Carl, ignore that motherfucker! You did good today! Ae, agora sim nós vamos pra casa! Eu vou te dar uma boa coisa! 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 E aí? O que você está fazendo? Estou fazendo graves? Tô fazendo isso... Por que? Man, na água. Eu preciso de um pouco antes de eu lidar com coisas. O que coisas? Meu amigo LB? Ele me disse que esse arma tem tudo que precisamos. Não é da escola em mim, não. Eu não tenho nada. Let's roll Nigga, f*** você Damn Man, you want some of this? Nah, man, I'm cool on that Where we going? This tilt overlooking East Beach Better yet You better wait until it's dark Catch the motherf***er wild in your bed Yeah, I'm feeling that Let it go Get in, fool Where is this old motherf***er? Where the hell is he? Relax, man We ain't there yet Yeah, right, Carl You're always right That's my homie, Mr. Right Shut up You can't stop me Who can? Whatever You trying to put that on the G? You can't stop me You can't stop me Come on, man Come on Oh, you think you're sling? Come on, move Putz, é na parte de cima Mas eu lembro dessa missão, hein O maluco tá dormindo Oh, this fool Let's storm the place Hold up Let's creep in Grab the guns And bounce out Gee, gee, I got it ninja style Why? Come out, you old bastard Shut up He can't stop me You buster, Carl Oh, okay, fool In you go I'll keep watch Don't block me, homie Tá, eu tenho que andar devagarzinho Nossa, olha dentro da casa do maluco, mano Maluco, dormindão, mano Vamo que vamo, vamo que vamo Meu, caneca, irmão Tem que dar enter mesmo, véi Achei que dava pra botar um clipezinho Vamo, 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 vamo Acho que deve ter mais aqui embaixo Vamo ver Eu sei que o cara tá lá em cima No quarto dormindão Ó os roncos do bicho Aí, ó Tamo indo O que eu digo pra vocês Eles não vão matar Aqui não vai, mano Aqui não vai É É a minha mãe e esse maluco da missão Que que tão roncando Você é um natural Encontra uma caixa Ou vai pro caminhão E descarrega o que você pegou Vamo ver se a gente acha mais alguma caixa, mano A gente tem tempo ainda Quatro minutos Eu quero pegar a caixa onde o maluco tá dormindo, mano Aí o maluco veio Nossa, quase que nós acordou o bicho, hein Pronto, eu não vou pegar todas as caixas, não Só queria pegar mais uma do quarto dele lá Agora a gente já Já vaza Já vamos sair no pinote daqui, mano Tem muito mais nada, irmão Vamo embora Vamo que vamo Se eu não bato no poste, eu ia bater na viatura Agora vamos direto L.B. tem uma garagem de guarda na Seville Blvd Ou uma turca de família que nós podemos usar Eu estou com ele Sério, Varder, mano Você tem que descer os seus erros O que? Eu não descer o ar, se você descer a ser um buster Pela aí, irmão Buster Não esquece Não esquece Não esquece, irmão Um dia, você vai ter esperado que você não me assustou Eu ouvi alguma coisa? Parece que o buster está reclamando de novo Mano, isso é um desafio E eu não estou falando com você nunca mais, irmão Você estupido Ai, irmão Você vê? Eu disse, simples Sim, isso foi uma verdadeira Diz, CJ Você tem que pegar em sua cabeça Que isso é um buster de todo dia, irmão A gente pode virar bandido, hein? Você é louco, mano Ok, olha Estou cansado Eu vejo você depois Tudo bem, homens Pense no que eu disse Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Vamos lá, irmão No vídeo aí Teve gente que comentou Pedindo para que eu gravasse mais do que 20 minutos Gravasse pelo menos meia hora por vídeo Então é o que eu estou fazendo aí A pedido de vocês Beleza? Eu vou fazer o seguinte, mano A gente está com quase 30 minutos de vídeo já gravados Vamos só salvar aqui Até para amanhecer o dia E agora vamos voltar na academia lá Só para a gente fazer mesmo um treino antes de acabar o vídeo Vamos fazer mais exercício aqui, né, molecada Opa Pronto Já treinamos aqui Aí, ó Projeto Maromba está em andamento, hein? Estamos ficando grandão Diferente lá do começo do jogo Que a gente estava pequeno, né, mano? O jogo acabou crachando, galera Por isso que Deu esse corte aí Que vocês provavelmente acharam meio estranho E agora eu estou com esse carro aqui, tá ligado? Então eu tive que começar a gravar de novo Essa parte que a gente tinha para a academia Mas beleza E fizemos algumas missões Aprendemos os golpes de luta A gente está começando a ficar grandão Ficar CJ musculoso E salvamos aqui, beleza? Galera, muito obrigado Para quem está acompanhando a série Para quem está assistindo os vídeos Valeu mesmo De coração É nóis Não se esqueça Deixa o like Que esse joinha É muito importante Para a divulgação desse vídeo E para o crescimento do canal Beleza? É isso aí Naqueles que me de sempre estão Fiquem na paz Abraço vás E até a próxima Fui! 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 Fui!